Dia, cheque, 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 viado, comendo, 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 pisar arroz, arroz, pisar arroz, é, chão, chão, comer, calmo, calmo, é agradável, cheão, 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 meu avô, gel, 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 frio, tio, 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 piolho, eu, eu, quente, chai, 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 torrar farinha, pai, 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 A flor da manga, uiei. Uiei, uiei. O itakitaki é muito amargo, uiei. Uiei, uiei. Os pássaros estão voando, doem. Doem, doem, doem. O umbigo, doem. Doem, doem. Plantar, oem. O umbigo, doem. Caracol, chui. Chui, chui. Nossa filha, kainashe. 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 Lata, ton. Ton, ton. O nome, lada machutuon, lada capoeiria. Machutuon. Machutuon, chuintuon. Lagarta, cap. Cap, cap. So, that's fine. Esta lagarta, capqua. Capqua. Toma no meio. Capqua. Osso, at. Osso, at. Este osso, at-ká. At-ká. Cortar, wak. Wak, wak. Ele não cortou. Omgawakai. 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 Toma, umbira. Omgawakai. Matar, pá. Ele não... Toma. Pa, pa. Ele não matou. Omgawakai. 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 Peishi, huam. Huam, huam. Este peishi, huamkwa. Huamkwa. Toma. Huamkwa. Ferida, dan. Dan, dan. Este, este ferida, dan-ka. 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 Achar, mam. Mam, mam. Ele não achou. Omgawakai. 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 Deitar, tre. Tre. Ele não deitou. Omgawakai. Omgawakai. Tre. Omgawakai. Omgawakai. Omgawakari. Omgawakai. Omgawakari. Piyim. Ele não contou. Omgawakai. Omgawakasi. Omgawakai. Maqki, não lhe... Darum. 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 Ele não fez aquilo. Omgawakai. Onganaromka. Espreme a roupa. Him. Ela não espremeu. Onganaromka. Onganaromka. Kamamwa. Kamamwa. Kamamwaka. 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 Kataremwa. Kataremwa. Gostaria de Mua